Oi, empaçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de bom, espero que você esteja também Mas eu tô até trupicando as palavras Gente do céu, vim aqui hoje pra nós abrir, fubá A placa de um milhão de inscritos, Senhor Jesus E nós já somos mais de um milhão, né? Já passou, ó Quantos mais de um milhão que a gente tem aqui? Já chegou com o quê? Quais umas 30 mil pessoas depois disso? Mas vem, fubá, vem a plaquinha aqui Meu Deus do céu, dá vontade de dormir com a placa, assim, ó Mas calma que eu já vou abrir, eu não tive coragem de abrir sozinho Falei assim, eu vou ter que abrir junto com as turmas Porque, né, vocês estão junto comigo, né, fubá Nós somos uma milícia, tamo tudo encralacrado aqui Que nem carne e unha, então Antes de eu abrir, se inscreva, fubá do céu Porque graças a vocês que escreveram Que nós estamos abrindo essa placa aqui agora Se você não escreveu ainda, a curva é a sua que eu não abri antes, viu? Jaguara, se inscreva, não seja de coração peludo Quem já tá inscrito, fubá Aperte o joinha pro YouTube mandar mais vídeo aqui do canal No celular de vocês Aperte o sininho também, fubá, veja se tá apertado Você que já apertou, porque às vezes o YouTube desaperta Você pega e aperta de novo É que nem torneira pingando, toda hora tem que apertar Dê esse aperte aí, que daí o YouTube vai mandar os vídeos pra você E vamos que vamos abrir a placa, então Gente, nem acredito que não chegou Se vocês não viram, já tem um vídeo aqui abrindo a placa De 100 mil inscritos, viu? Vocês podem dar uma olhadinha depois aqui Que eu mostrei quando eu abri junto pra vocês Agora é essa daqui, querida Ela veio, da onde que ela veio aqui? Dos Estados Unidos, não sei ler esse nome aqui Shipping Departamento, isso aqui não deve ser nome de cidade? Bom, eu não sei, fubá, esses endereços dos Estados Unidos eu não sei entender Mas assim, o homem trouxe aqui na minha casa Eu trouxe de moto Uma moto começou a buzinar aqui na frente de casa Eu falei, eu não vou sair porque vai que é cobrança Não, mentira, é verdade Não, fubá, eu tava gravando aqui dentro Quando eu tô gravando aqui pra vocês Não consigo escutar lá fora Porque fica muito lá fora E as paredes daqui é grossa Grossa que nem os talão que eu tenho pra pagar das lojas Enfim, daí o homem deixou na minha vizinha Mas depois eu fiquei sabendo Antes dela trazer aqui pra mim Que diz que tava a motinha do YouTube circulando pela cidade Eu falei, meu Deus do céu, é a minha placa É a minha placa? Eu não atendi essa porta hoje Eu tava com medo da placa Voltar lá pros Estados Unidos de novo, fubá do céu Mas não voltou, tá aqui Olha, ela tem o peso mais ou menos aqui com o pacote Num saco de arroz Se abusar tirando um copo Mas vamos abrir aqui, fubá Ai, que bonita Vem escrito YouTube e tudo aqui Olha que grandona Cadê a outra pra vocês verem? Olha que bonita essa também, fubá Eu nem relo nela de medo de acontecer alguma coisa Eu deixo ela parada Mas vamos ver essa dourada agora como que é Ai, senhor Vamos abrir aqui, pegar o estilete E cortar bem devagarzinho aqui A caixa da outra placa Eu não sei onde que eu enfiei Eu acho que eu joguei fora Você pega um amor, né? Mas daí fala assim O que eu vou fazer com essa caixa? Nossa, veio bem embalada mesmo Pra ninguém relar Deixa eu ver Calma que tá abrindo, fubá Ai, senhor Vamos abrir a porta da esperança Deixa eu abrir aqui pro lado do seis Pra vocês poderem ver certinho Olha lá, ó A hora que abre é assim Ai, fubá do céu Parece que eu tô ganhando um violino Imagina eu tocando violino aqui Daí tem um... Uma espuma Já vou grudar na minha parede Pra ajudar a coisar o som Pra abafar, né? Isso aqui vai ter utilidade, querido Daí, fubá Antes de vocês verem a placa Olha que linda a placa aqui, ó Vai ter uma cartinha Vamos ler aqui pra vocês YouTube, ó A placa do YouTube Assinado pela dona YouTube Aqui, ó É Susan O... O quê? O... Gente, essa palavra não tem no meu idioma Se eu conseguir falar isso aqui Minha chapa pula da boca Bom, ó, tá escrito Conseguiu Uma missão Um canal E mais uma coisa Um milhão de subscritores Tá escrito aqui, ó Ao invés de colocar inscrito, né? Parabéns Pode ter começado apenas com alguns visitantes Mas a sua voz, paixão e criatividades incríveis Tem atualmente impactado nas vidas de muitas pessoas em todo o mundo Além disso, a comunidade que criou é incrivelmente enriquecida pelas histórias que partilha enquanto une as pessoas Ai, que chique, gente do céu Nós estamos tudo unidos Tudo num buraco só Para homenagear o seu marco incrível Temos o orgulho de lhe atribuir o prêmio para criadores ouro Esperamos que este reconhecimento especial lhe sirva de inspiração E como boa lembrança da sua importância pra tantas pessoas Ai, gente do céu É eu que sou importante pra vocês? Vocês também são importantes pra mim? Sabemos que este marco é um de muitos que já alcançou E que há muito por alcançar Se Deus quiser, né, querida? Faz parte de um grupo dinâmico de criadores Que estão a construir a própria geração de novas empresas multimídia Todos os dias redefinem a forma de criação e visualização de conteúdo Uma voz e um vídeo de cada vez Aos trancos e barrancos, né? Porque não é fácil criar vídeos Quem me persegue lá no Instagram vê eu acordo cinco e meia da manhã, querida Tem dia que de noite eu tô trabalhando Eu faço história só com a olheira aqui, ó Parecendo o Bento Carneiro Vampiro Brasileiro É um enorme privilégio fazer parte desse percurso Mal podemos esperar para ver o que você vai mostrar a seguir Atenciosamente, Susan, que é aquele nome que pula a chapa se a gente falar Céu do YouTube Ai, gente do céu, que chique! Vamos ver a placa agora que eu sei que é isso que vocês estão esperando Olha, vem mais uma cartinha aqui escrevendo que se qualquer riscadinho Qualquer coisa na placa é pra falar pra eles que eles dão o outro Ai, vamos ver aqui, fubá, ó Que bonita que ela é na caixa Olha que linda! Gente do céu Deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem Ela já tomba pra frente Ai, meu Deus Eu sou desastrado Deixa eu puxar aqui Ai, consegui pegar aqui, ó Ela tá dentro de uma caixa Certinho que cabe, ó Daí aqui atrás ainda tem mais um negócio Veio um negocinho aqui, ó Que é o tipo de um modis Que acho que é pra não pegar umidade, né, na placa Quem fala modis já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco E veio esse daqui também Que eu não sei o que é esse daqui É um cartãozinho de Natal, eu acho Ah, não, aqui tá mostrando as três placas, ó Nós já tem a prateada, a dourada Depois tem a de diamante Só que a diamante, fubá É só com 10 milhões de inscritos Será que a gente consegue chegar nisso? Meu Deus Na hora de chegar, acho que eu não vou ter nem dentro Nem mais, nem voz pra falar com vocês Será que a gente consegue, fubá? Escreve, vocês acham que é possível chegar a 10 milhões nesse canal? Ai, eu já duvido mesmo, de verdade Bom, depois a gente vê o que a gente faz pra chegar a 10 milhões Se a gente bate o tambor, não, mentira Porém, vai ver o que a gente faz pra chegar, fubá Vamos ver a placa, vamos ver a placa Deixa eu tirar aqui o plástico Olha pra vocês ver de frente aqui, fubá Que linda Meu Deus do céu Gente, que placa mais linda do mundo Olha lá meu reflexo Meu Deus, fubá, que linda Olha, escrito que fubá online E daí porque tá escrito aqui Por passe um milhão de subscribers Vocês são os subscribers Ai, que chique, fubá do céu Vou mostrar pra vocês uma perto da outra Pra vocês ver o tamanho Olha como que é a diferença de tamanho uma com a outra Ai, fubá do céu Nós merecemos a salma de palmas Pera aí Ai, gente Eu tô louco de feliz Mas eu não posso deixar de agradecer a vocês Muito obrigado, fubá Isso aqui é um reconhecimento do YouTube pra nós Porque não foi fácil, né Foi eu fazendo o vídeo aqui Foi vocês batalhando pra trazer gente Foi vocês pegando o celular de mascata Escrevendo sem ele nem saber Foi vocês escrevendo a vizinha Os parentes Foi vocês achando o celular na rua, fubá Escrevi o povo e jogava de volta pra rua Pra todo mundo falar que você roubou o celular Eu sei que vocês são capazes Ai, eu sei que todo mundo ajudou, né Isso é muito importante pra mim Como eu falo, vocês mudaram a minha vida, fubá do céu E eu espero que eu tenha mudado pelo menos um momentinho da vida dos vocês também Se eu tiver feito vocês dar risada qualquer dia aí que eu conseguir Eu já tô louco de feliz, fubá Mas muito obrigado mesmo Deus abençoe cada um dos vocês que ajudaram nós chegar até aqui E eu espero que eu consiga sempre fazer algum vídeo que faça vocês felizes Que faça vocês sorrir Que faça vocês esquecer dos problemas da vida, né, fubá do céu Ai, que felicidade que eu tô, fubá Eu não vou dizer pra vocês que eu vou grudar na parede ali Que eu tenho medo dela cair Mas eu vou dar um jeito de colocar a placa amostra lá Vou colocar as duas, uma perto da outra como se fosse irmã E quem sabe, né, um dia nós não consegue aqui Tem a placa de 10 milhões também Fubá do céu 10 milhões é... é um canal enorme, né Quem sabe nós não conseguem um dia Gente, que placa mais linda Ó a carinha dos seis lá no reflexo Ai, meu Deus, nem acredito Parece que é uma coisa que tá tão longe da vida da gente Mas isso que eu falo pra vocês Vocês que tem canal, que tão tentando Gente, eu fui do mesmo tamanho que vocês aí E eu fui tentando, eu fui tentando, eu fui tentando E consegui chegar até aqui Com a ajuda dos seis, é lógico, né Mas eu tô dizendo isso que é pra vocês não desistirem, fubá Faça vídeo, faça vídeo Que uma hora o canal dos seis vai crescer também Então, obrigado mesmo Deus abençoe cada um dos seis Gente, esse é o vídeo de hoje Então eu fiz pra mostrar a placa Eu jamais teria coragem de abrir a placa aqui Sem mostrar pra vocês Nós abrimos junto Porque o canal cresceu com nós trabalhando junto, né E... muito obrigado mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Amanhã eu posto mais vídeo pra vocês Aqui embaixo tem mais vídeo pra vocês ver Aqui do lado tem mais dois Quer dizer, por falta de vídeo não é fubá do céu Assista um boba Muito obrigado por me assistir até aqui Muito obrigado por me acompanhar até aqui E muito obrigado por crescer junto comigo, viu Tchau, fubá Até o próximo vídeo E sorria sempre E até o próximo vídeo Tchau, até o próximo vídeo E por último vídeo E Хотя já é meu vídeo E até o próximo vídeo E hoje E é a minha um coisa E também E um vídeo